8 da manhã, eu acordei, meu Deus, quanto barulho de cigarra, é muito barulho de cigarra, gente, olha como é aqui fora Bom, estou indo para o centro da cidade, vou ter que ir de ônibus, porque as 50 menos andando, não sei se tem ônibus, né, mas andando não dá, talvez, se não tiver ônibus, né, vai ter que ir andando Estou pronto, nessa casa de lixo, vou deixar aqui, minha mochila, e agora vamos para o centro de Cade Gente, nunca que eu ia achar esse lugar aqui ontem, ela não deu o número do prédio, olha o tanto de prédio que tem aqui Olha, ela colocou no endereço simplesmente o número 9, e tipo, 9 era o número do apartamento, mas qual prédio? Tem milhões de prédios, impossível E um deles estava errado ainda o número da rua, ai meu Deus, vou botar um monte de comentário lá Tinha uma câmera no quarto, gente, uma câmera no quarto Ui, o portão está fechando O ônibus já estava aqui me esperando Cheguei na estação de metrô, não, de ônibus, para ver se tem um lugar para deixar minha mala, igual ontem Espero que sim, mas foi bem rápido esse ônibus, 20, 30 minutos No máximo E o sol está começando a abrir, estava um pouco nublado, mas o calor continua, né? Tinha um lugar que deixava a mala, na frente da estação, e custava 2 euros por hora Eu vou ficar mais ou menos umas 6 horas aqui, deixei minha mala lá, peguei o short Caso eu precise tomar um banho, né, já estava preparado Mas eu não gosto de andar com muita coisa na mão, então vou ter que desfazer dessa água, talvez E isso se chama Feirinha da Maçã E isso se chama Feirinha da Maçã Pelo visto, as praias aqui são privadas, né? Todas que eu estou vendo, tem aquelas cadeirinhas, e tipo, tem que pagar para entrar Será que não tem uma praia livre, gente? Bom, vou andando para ver, até o final Olha, essa é a praia privada, a praia grátis, quer dizer, e aquela parte toda é a praia privada Gente, está pegando fogo em algum barco Com certeza é um barco, mentira que eu nem sei Olha o tanto de fumaça Achei o lugar onde tem um festival, basicamente é um praia perto da praia, todo mundo vê que tira foto E não sei se... não, já teve Porque está mostrando a foto das pessoas que, eu não sei Ah, 25 de jul... Não, julho? Bom, vou esperar um pouquinho na fila, né? Porque já estou em Cannes, por que não? Será um pouquinho no festival Olha qual é o prédio Do festival Fico mais nublado ainda do que antes Mas ainda continuo falando que vai ficar enrolado às 3 Porque eu vou ficar tomando banho a partir das 3 horas Então tem que estar enrolado Ou eu deixo para tomar banho amanhã também, mas acho que amanhã não vai dar tempo Mais uma feirinha Gente, dá para a cor desse De novo eu comendo essa comida daqui que aceleramos agora Gente, que coisa muito bonita um chão do chão desse Cheio de fã, gente Muito cheio de fã Terminei de comer E já tenho que andar, gente, para subir na igreja Tem uma igreja com uma placa Monomikani Lá em cima do morro E eu vou ter que subir Andando mesmo Claro, né? Não é tão alto assim Então dá para manejar Vou tomar agora Quase a manhã me atropela, gente Para quem não sabe, isso é pé de azitona E é um dos grandes, olha o tamanho E realmente é uma igreja A entrada é grátis Então eu vou entrar Gente, olha que errado Fizeram o nome Canis para o lado do contrário Como é que a gente vai tirar foto agora? Não dá, não dá, né? Ai, talvez eu desço ali depois Acho que eu não estava vendo, né? Estou vendo sim Ai, gente Desci Vou andar um pouquinho no porto Não aguento mais Vou voltar para o centro Pegar minha mochila e ir para a praia Porque você vai estar todo dia lá Até sete da noite Seis da noite Olha, aqui também tem opção de praia Na verdade parece ser menos movimentada Então Parece ser bom Chegou a hora de finalmente descansar Escolher uma praia com menos gente Possível Na verdade Talvez sim É com menos gente Mas Agora eu vou mergulhar Não está tão quente Então não vou me queimar Está ótimo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.